Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias vir Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros O nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre altanheiro Eis do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente O campeão dos campeões Eternamente Salve o Corinthians De tradições e glórias vir Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Salve o Corinthians Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente 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 Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias vir Tu és o orgulho